Será que uma pessoa consegue pular da altura de um canguru? Temos que alcançar a 3 metros de altura. É isso que eu e meus amigos vamos tentar fazer o nível gringo. Esse nível tá em cerca de 50 centímetros do chão. Todos tão conseguindo com a maior facilidade. No nível sapo, vai dificultar um pouco. Irineu pulou direto no pneu. Chegou a vez do João, será que ele vai conseguir? Chegamos no nível periquito. O Irineu quase caiu de cara no pneu. Agora chegou a vez do João. No nível carneiro, só os melhores vão conseguir. O Irineu não teve coragem de pular no pneu. Você não vai acreditar na altura que o João vai conseguir chegar. Eu já fui o primeiro a arriscar esse pulo. Agora chegou a vez do João. Será que ele vai conseguir chegar na altura de um canguru? Ele pegou uma grande distância para conseguir pular essa altura. Você conseguiria chegar também?